A nova semana que está começando hoje promete novos fatos políticos de repercussão nas eleições de outubro aqui em Santa Catarina. Está prevista para amanhã, terça-feira, a partir das nove horas, a autoconvocação da executiva estadual do MDB para decidir sobre apoio ou não ao projeto de reeleção do governador Carlos Moisés. Este processo é muito polêmico e aprofunda a crise no maior partido político do Estado. O presidente do diretório estadual, deputado federal Celso Maldaner, desautorizou esta reunião e não vai comparecer na sede do partido. O primeiro vice-presidente, o ex-deputado federal Edinho Beix, também não dará seu aval. E da mesma forma, o segundo vice, o ex-prefeito Antídio Lunel de Jaraguá do Sul, igualmente negará qualquer apoio a esta reunião. Tem mais. Um parecer jurídico em poder da atual executiva estadual considera esta autoconvocação completamente ilegal. Recomendou uma diligência para que fossem identificados integrantes da executiva que assinaram este requerimento de autoconvocação. O pedido só tem rubricas e nenhuma assinatura. Além disso, não há identificação dos que fizeram esta rubrica no requerimento. O parecer jurídico diz mais, que a executiva estadual, em qualquer condição, não tem poderes para decidir sobre coligações contra partidos ou mesmo indicação de candidaturas. Trata-se, segundo entende, de prerrogativa exclusiva da Convenção Estadual. Já está marcada para o dia 5 de agosto, em Florianópolis, na Assembleia Legislativa do Estado. E no final da semana, o ex-prefeito Antídio Lunel enviou uma longa carta a todos os dirigentes, filiados, parlamentares e líderes do MDB, enfatizando a importância da união partidária e reiterando sua candidatura ao governo. Apresenta-se como político agregador e dedicado durante toda a sua vida pública ao MDB. E diz que o governador Carlos Moisés foi convidado várias vezes para se filiar ao partido e exnubou todos esses convites, que teve apoio da Assembleia Legislativa para a Governabilidade e não deu resposta aos convites do MDB. E denuncia textualmente, nossas lideranças do MDB estão sendo emparedadas por este governo, o que é vergonhoso. Ele faz um histórico das prévias e se diz disposto a enfrentar qualquer candidato na Convenção Estadual. Esta reunião, para amanhã, poderá definir os rumos do MDB em Santa Catarina nesta eleição. E o Comando Nacional do PT confirmou a visita de Lula na próxima quinta-feira ao Estado. Informou também que o quadro catarinense está definido, que o candidato deve ser ao governo do Estado, da frente de esquerdas, o ex-deputado federal Décio Lima, que é o presidente estadual do PT. Problemas de indicação de candidatos consensuais existem apenas no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. A ser oficializada esta decisão, a conferir, a saber o que fará e qual a candidatura do senador Dário Berger, que também vinha pleiteando aí a indicação como candidato ao governador pela frente de esquerdas. Obrigado a todos, uma excelente semana e até amanhã.